Novo vídeo de Ark Dessa vez estou... Ah não, de novo isso não Dessa vez estou aqui, né Vai esperar Estou aqui para Dizer algumas coisas, né Primeiramente, desculpe a demora Para novos vídeos de Ark E também os outros vídeos Do canal, né, que eu vou fazer Logo depois desse Ark App 6 está sendo postado Nesse exato momento em que eu estou Gravando este vídeo, ok Deixando bem claro aqui Então eu estou gravando este vídeo Antes de postar o primeiro episódio Quer dizer, sexto episódio Eu sou burro mesmo Enfim Algumas outras coisas que eu preciso dizer é Não salvou o jogo quando eu tinha feito a Pique e a crossbow Acabei de fazer o crossbow de novo Só que o pique ainda não Então agora eu vou precisar fazer primeiramente Primeira coisa que eu vou fazer Nesse vídeo É do Mario Stegossauro Então eu vou vir aqui E eu vou fazer mais flechas sedativas Também não salvou quando eu tinha feito a caixa de conserva Que ficava aqui, né Bom, eu não vou refazê-lo agora Na verdade eu vou ter que pegar berries Eu tenho algumas aqui Essas carnes podres Quer dizer, eu vou ter que Apodrecer a carne Eu não sei se seria assim o certo Deixa eu falar Vou vir aqui no meu Tiranossauro Rex Ver se ele tem alguma Carne podre pra eu pegar Ele tem quatro E alguns Eu vou upar a vida dele Só pra ver se tá upando muito ainda Upou bastante Tenho que abaixar mais ainda Ainda não tá upando pouco Até E é assim mesmo que eu quero Porque eu não quero que seja muito roubado Tá, aí é o nosso Dilofossauro Vamos ver o que ele tem aqui Seis carnes podres Ocacete Opa, você é em vida E em dano Eu tive um mini lag cerebral Agora eu vou vir aqui E vou pegar frutinhas Eu não sei se seria melhor Pegar com a mão Tá É melhor eu ir na mão É só pegar as suas frutinhas Eu não vou precisar de tanta Fruta Porque não é tão exagerado assim A quantidade de flasso que eu vou fazer É melhor eu ir com um bicho assim Eu coloquei muita pouca Fruta Aliás É, realmente peguei todas as frutinhas Que eu tinha no inventário Pelo menos as que eu precisava pegar Fala E aí É É É Tá, acredito que eu peguei muita fruta agora, né? Sim, agora que eu já tenho mais de 200, já tá bom. Eu vou jogar isso aqui fora. Aí pega só mais algumas aqui pra ele ter o que comer. Caraca, é muito ruim de acertar. Tá. Ai, me esqueci de fazer uma coisa importante, né? Que é separar as carnes. Essas que eu já tenho aqui no meu inventário. Então, separa, 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 separa. Separa. Só que isso não vai ser tão difícil porque eu tenho poucas até. Eu separei tudo mesmo. Yeah. Já vai, dá pra deixar fazendo pelo menos 30 carnes. Ok, dá pra fazer bastante. Agora eu vou upar de nível também, né? Eu vou upar em peso. Ah, bubá, bubá, bubí, bubá, bubí, bubá, bubú, bubí. Eu quero essa roupinha aqui, mano. Essa roupinha aqui é muito boa. Preciso pra fazer um spray, por que que é tão caro fazer um spray? Eu só literalmente mudo a corzinha. Sendo que você já tem o pincel que faz a mesma coisa. Bom, eu vou fazer uma coisa que eu já deveria ter feito. Porque, né? Eu não tinha salvado quando eu já tinha quebrado minha armadura aqui. Então, eu não estou com a mesma armadura. Então, sim, eu vou jogar isso aqui fora. Eu vou tirar e vou ficar pelado novamente. Eu preciso muito fazer uma tesoura. E eu também preciso de uma roupa nova. Vamos, peraí, se eu vou precisar de... Ah, mas eu fico com esse mesmo. Aí eu vou botar... Desculpe. Agora eu vou fazer uma coisa aqui, mano. Nudinho. Que é o Paracerolofo. Que eu já deveria ter feito há muito tempo. Porque vocês bem devem saber que ele tem uma skin animada. Mas isso será removido. Nos próximos episódios, ele terá agora uma skin... Quer dizer, uma sela. Bugou e a sela dele ainda está animada. Que que é isso, cara? Que que é isso, Ark? Agora ele tem uma sela dupla. Não, não, tira isso aqui. Bota a skin de desenho de volta. É, já vi que não vai dar pra eu tirar isso não, mano. É foda. O que que eu estou fazendo? Ah, é verdade. Narcóticos. Já está basicamente pronto. Agora ele pode... Ah, espera. Eu ainda preciso fazer mais flechas para poder fazer flechas em todo esse momento. E para fazer flechas, nós precisamos de... Silex. Eu já falei que estou precisando de um anquilossaldo? Com certeza não, né? Na verdade, eu preciso de uma Argentavis. Isso eu lembro que eu já falei, sim. Pato endemonhado. Sai daqui. Eu sei, não é um pato, mas eu chamo de um pato. Então, cara, sua boca, seu macaco. Viu? Só rimou tudo, mano. Não, eu não sou racista, ok? É só porque primatas são burros e não por causa da cor, tá bom? Digo, burros comparado ao ser humano. Eles são inteligentes. Uau! Meu Deus! Preciso de 300 metais para fazer um beliche. Oh! Eu queria muito fazer um beliche, mas não vai dar não, desculpa. Sela de amargassauro. Caraca, é uma sela até que fácil de fazer. Para um amargassauro. Só que a domesticação desse bicho aqui, mano, é um inferno em forma de bicho inteiro. Desculpa, eu não sei o que eu tô falando. Eu quero uma motosserra. Tenho recursos para fazer uma motosserra? Não tenho recursos para fazer uma motosserra, mas eu quero uma motosserra e ponto. Não tem nem como a máquina, entre muitas aspas, a máquina que eu preciso para fazer uma motosserra. É, é uma máquina sim, na verdade. Não é em aspas não, é uma máquina mesmo. Não tem nenhuma她. Desculpa se alguém achou isso muito retardado. Mas é porque eu sou retardado, meu Deus. Cara, parando pra olhar agora A minha meta de coisa já tá quase pronta Eu só preciso de duas criaturas coletoras e uma transportadora Porque tipo, a criatura guardinha é Isso daqui já basta Não precisa ter duas não Agora eu preciso de duas coletoras Ou seja, um anquilosauro E um estelossauro Com certeza tem esses dois bichos pra lá E por final Eu ainda preciso de uma transportadora Que é o margentavis No caso Ou qualquer bicho que voe E carregue peso Porque o pteranodonte Não carrega quase peso nenhum E eu gostaria de usar ele pra ir buscar metal na montanha Mas ele não carrega peso Eu tô vindo aqui Meio Sozinho E eu não sei se isso é uma boa ideia Então eu vou voltar lá e buscar alguém pra vir junto com ele O Dinho ele dá conta de uns Dos predadores Não, ele não dá conta Mas ele consegue fugir pelo menos Eu já que lá No quarto episódio Eu fui caçado por um Bicho Ele facilmente Não, não foi facilmente Mas ele conseguiu fugir Vamos Repegá-lo aqui Agora sim Estou pronto Para ir Ah A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, E, M, P, C, T, U, R. Não sei o que eu estou falando, então, por favor. Ah, é só isso mesmo. E eu quase falei algo que eu não deveria falar nesse vídeo, porque eu não gosto de ser banido. Eu literalmente quase falei... Eu não vou falar aqui, mas... Muito sus, entendeu? Como é esse bicho que eu preciso domesticar, não vou deixar para que vocês matem ele. Agora eu vou matar vocês. Eu sou o predador de leves e os atletas flores. Então agora eu matarei os... Ok, vamos ver o seu nível. Nível 57 é um bom nível, mas eu vi lá ainda que tinha mais alguns aqui para cima. Vamos ver se eles também têm um bom nível. Se você é de nível 12, muito ruim, eu consigo matar esse bicho aqui com o meu Parasarolope, que o Parasarolope é fraco, tá bom? De nível 54 é a mesma coisa que o outro. E aquele aqui no fundo, Laba, Luba, Liba... Você é de nível... 2 também... É, vou ter que... Eu vou pegar aquele lá de baixo que ele está mais perto. Na verdade, eu vou ver pelas cores. Qual deles é o mais bonito? Esse aqui é o de 54, né? Meio feio. E esse aqui de baixo, ele é feio, bonito. Bonito ele não é mais. Vamos ver se ele é pelo menos mais bonito do que o outro. Em minha opinião, ele é assim. Então agora eu vou deixar você aqui em cima. Neutro. E vamos acertar a cabecinha daquele Parasarolope. O ruim é que ele tem a cabecinha muito pequena. Eu não posso deixar o chão aberto, eu me esqueci disso. Eu nunca vi eles estão gostando tão rápido assim. Normalmente eles são muito lentos. Assim, muito lentos. Pelo menos quando eu dou, eles são. Ele me acertou. Eu não me acertei a cabecinha. Eu não me acertei a cabecinha. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pelo menos ele é muito mais alto Que um Triceratops Ah, tá correndo, tá correndo Vai cair, meu amigo Você vai cair Espatifado no chão Igual manteiga Manteiga É manteiga, não é manteiga É manteiga Você vai virar manteiga Eu nem gosto de manteiga Mas é isso que você vai virar Caiu E eu gostei Quantas flechas nisso Mais 20 Vamos alimentá-lo Que é de alimentá-la Porque é filho Eu gostei O que é isso? Vamos ver qual ele mais gosta Se é essa, essa ou essa A que ele comer é o que ele mais gosta Vamos esperar Ele gosta mais da roxinha Então ele é um herbívoro padrão Todo herbívoro A maioria dos herbívoros prefere mais a roxinha Do que as outras Eu com certeza estou flutuando Não estou Espera Não, não é isso esse botão É, eu estou Caralho Vamos mostrar agora O que a primeira pessoa esconde Do você Olha o tamanho dele Agora entra na primeira pessoa Ele não é tão grande assim Mas olha só E agora esse cara aqui é pior ainda Tá ligado? Olha só Olha o tamanho dele O cacilo Mas melhor ainda Que agora ele fica de pé Essa daqui vai ser Stephanie Olha só Olha Percebe o tamanho Tipo Eu não chego nem aqui Na pata dele Agora eu vou provar Que ele é muito lento Ah, até que ele está indo rápido Vai Mais lento do que eu Com certeza Que ele é muito lento Ah, até que ele é muito lento Eu não quero nem ouvir isso Quando chega na hora Que eu for ver meu próprio vídeo Você não tem que ouvir isso Até eu chegar na minha pedra Ah, até que ele é muito lento Ah, até que ele é muito lento Ah, até que ele é muito lento Tubarão é grande Ok, vamos agora ver o que precisa para fazer a cela dele Dela Pesquisar aqui Estego A gente precisa de couro, fibra e madeira Muito easy Bom, para um bicho desses é muito easy Fibra é fácil de pegar Madeira é muito fácil de pegar E couro é um pouco mais chato Mas Ninguém disse que eu não tenho couro Porque esse cara aqui tem couro Você tem couro Ele tem muito couro Agora vamos primeiramente pegar madeira Deixa eu sair da terceira pessoa Fibra E também agora vai faltar o macoro Muito olho macoro Curiosidade aleatória Eu moro em Santa Catarina Entendeu? No bairro Meu endereço é Piiiip Eu sou idiota Eu sou idiota Eu sinto burro Eu sinto burro Eu sinto fome Eu sinto fome Eu sinto fome Eu gosto de ficar gordo Eu gosto de ficar gordo Eu não deveria viver Mas eu não vou morrer Eu não vou morrer Mas eu vivo Mas eu vivo O que ele está fazendo aqui Mais um pouquinho Tá Eu me esqueci Como é que pegava couro Você tem couro Ele tem alguns Eu ainda preciso De mais couro Opa Esse episódio Ele está muito Esquisito E eu não entendo porque Mas estou com uma sensação estranha Provavelmente porque eu não gravo episódios Faz 5 anos Então agora Aquele cara ali vai matar Ninguém vai me ouvir né Você vai matar Ah não Pedrinho Caraca Ele pegou uma mão E tocou Bom Agora eu vou Agora eu vou fazer Ai eu peidei Ai Ai é muito bom peidar Ai Ai peidos Peidos Peido Peidos 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 Tá, eu sou realmente idiota, né? Eu literalmente fiz isso porque eu queria. Não, não tem nenhum motivo pra eu ter feito isso, eu só fiz. Pelo menos agora dá pra fazer aqui a cela. E já nisso eu vou aumentando alguns ups nele aqui. E muito importante, que é estamina, peso e velocidade do movimento. Porque esse bicho, ele é muito, muito, muito. E é o inventário dele, né? Pobrinho. Ok, finalmente, agora ele é montável. Só que ele é, até que ele é, a estamina dele é, ele é ruim. Ele é interessante porque ele tem três modos. Esse daqui, eu não lembro o que ele coleta. Tem esse outro aqui, ó. E esse daqui, ó. Vamos ver. Um deles dá mais dano, o outro dá mais... Cada um tem alguma habilidade especial de coleta e de... Esse daqui coleta madeira. Muita madeira. Muita madeira. Eu dei dois hits. E foi essa quantidade de madeira que ele coletou. Tá, então esse daqui, ele corta madeira. Esse daqui corta. Bom, ele pegou muita palha, mas eu não sei se é isso que ele pega mesmo. É, esse daqui é o das palhas. E esse daqui, por final, deve ser o das frutas, né? Realmente, ele pegou muita. Ele pega fibra? Não pega fibra. Mas, pera, nesse daqui ele pegou fibra, não pegou? Não. Esse daqui é o das frutas. E ele tem uma habilidade muito interessante também. Que eu não vou mostrar agora. Pelo menos ele coleta muito. Assim, se eu entrar aqui no modo de coletar frutinha. Vamos ver aqui quantas frutas ele coleta com o lixo. Olha só. Pera, aí eu peguei coisa errada. Eu peguei mais do que eu precisava ter. Ah, não. Esse daqui não é o modo, né? Ou é. Mano, isso daqui pega madeira. É um absurdo, tá ligado? Deixa eu ficar aqui correndo. Eu vou só bater nessas duas árvores. Eu não sei. Enfim, ele realmente é muito bom em coleta. Você tem que jogar isso fora porque tá pesando demais no vento. No que que eu vou lupá-lo? Bom, como ele não é de combate, eu não vou lupá-lo em vida essas coisas. Eu vou lupá-lo em estamina porque, seria, ele perdeu muita estamina. Peso e dano de combate. Você acabou de falar porque... Espera, deixa eu fazer, eu vou acerto. Você acabou de falar, mano, que você não precisava upar danos de combate nele porque... Você não vai usar ele em combate. Então, eu não vou usar ele em combate, mas... Quanto mais dano de combate, mais ele coleta. Entendeu? Entendeu, mano? Agora você entendeu. E, bom, a próxima criatura que eu quero pegar, que não vai ser neste vídeo, vai ser um vídeo depois desse, que talvez eu grave hoje também, vai ser o Anquilosauro. Esse vídeo aqui eu não sei dizer se ele foi mais curto, acredito que não. Só que agora eu vou fazer a thumb do vídeo, né? Então, eu vou ter que fazer assim, tá ligado? Assim fica mais bonitinho. E fica assim mesmo. Então, agora a gente vai vir aqui, mano. Então, é isso, basicamente. Eu vou ficar aqui de lado. Espera, eu vou deixar na cara dele. Espera, deixa eu fazer uma coisa aqui. Tira a interface... Se eu deixar na câmera orbital, não vai aparecer. Tem interface, cara. Aproxima a câmera. E deixa exatamente... Na cara dele, tá ligado? Então, é isso, basicamente. Por hoje. Então, é isso, galerinha. Tchau! Tchau!